E eu posso estar citando aqui muitos estudos que mostram, por exemplo, como a espiritualidade, independente da religião, a espiritualidade em si, ela tem esse fator protetivo para o cuidado com a saúde mental, comportamentos, no caso, referente ao suicídio, enfim. Então é muito bom. A espiritualidade também tem isso a oferecer, independente do credo, independente do que você acredita. E olhar como a sociedade pode estar contribuindo para isso, isso é muito importante. Inicialmente, eu fui falando muito da questão do psicólogo, eu como profissional, o que a gente pode estar fazendo, mas a sociedade também tem o seu papel. Acho que essa questão da responsabilidade compartilhada, eu acho que exemplifica muito bem a ideia do Setembro Amarelo, que não é responsabilidade única dos profissionais do campo da saúde mental, ou seja, psicólogos, psiquiatras, mas também a sociedade. A sociedade pode ser empoderada, ou seja, ela pode entender o que é a temática, e por que não ela militar junto, por que não a sociedade também trabalhar junto para isso. Começando, quem está vendo esse programa, e começar a repensar o que é que acredita sobre a sua saúde mental, e através de uma adequada compreensão, começar a replicar essa informação. Começar a contaminar as outras pessoas com essa informação sábia, essa informação importante, que é a necessidade com a saúde mental. Antes de tudo, tem uma boa informação, a gente sabe que hoje com as redes sociais, qualquer informação equivocada, ela é compartilhada em uma velocidade absurda, mas também informações boas, informações positivas também, tem esse alcance de compartilhamento. Eu acredito que antes de tudo, o profissional, ou a pessoa em si, não falando tanto do profissional agora, mas a pessoa em si que deseja, também está contribuindo para isso, primeiramente ela precisa compreender como abordar o assunto. É interessante notar que, inclusive, a Associação Brasileira de Psiquiatria chegou até a emitir cartilhas de orientações de como a imprensa divulga os casos, no caso aqui, trazendo referência ao suicídio. Tem que ter um cuidado para isso, não é de todo jeito. Tem pesquisas que mostram que, dependendo da maneira como você divulga, os resultados não são tão positivos assim. Então, até a maneira como é divulgado, os dados, ou as notícias, elas devem ser bem pensadas, devem ser bem calculadas, a maneira como isso é transmitido. Do mesmo jeito, se aplica àquele indivíduo que não é um profissional da área da saúde, mas que deseja também ajudar. Acho que procurar informações sólidas, informações que tenham um bom embasamento, informações de fácil acesso, linguagem fácil, isso é muito importante. Hoje, a gente observa, por exemplo, vários perfis de redes sociais, a gente vê materiais sendo divulgados na internet, muito bom, muito bem feitos, que podem ser utilizados para alcançar várias pessoas em WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook. Então, hoje tem se produzido bons materiais, só precisa fazer uma seleção adequada de qual bom material, e você ganhar com isso, porque você está ganhando conhecimento e também está alcançando outras pessoas.